Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, hoje estamos cá para analisar mais uma edição do Big Brother Quem. Exatamente. Logo a seguir ao outro Big Brother famosos ter terminado, a TVI manda mais um para cima dos portugueses, porque esmifrar audiências é uma excelente ideia. Isto dá a entender que a TVI pode estar com algumas dificuldades em pagar a renda da casa mais vigiada do país, ou então é só para esmifrar audiências. Não sei muito bem, estou aqui a tentar perceber ainda. Portanto, eu vou vos ser sincero, eu não acompanhei o Big Brother ontem, com grande pena minha, porque sinto que ia gostar de ter visto aquele clown show. No entanto, estive no concerto do meu querido amigo Fernando Daniel e não tive a hipótese de assistir à gala em direto. No entanto, manifesta aqui a minha opinião sobre as personagens que entraram. Isto para mim é quase como um lançamento do novo Super Smash, porque entram sempre personagens novas e bonecos diferentes em todas as edições. Portanto, é agir analisar isto. Eu dei-me o trabalho de ir ver as apresentações de cada um. Portanto, a minha opinião neste vídeo é puramente baseada em vídeos das apresentações das pessoas que eu não conhecia e das minhas opiniões, obviamente, em relação às pessoas que eu já conhecia. Não é para levar muito a sério isto, é na brincadeira, como é lógico. No entanto, vamos analisar. Portanto, o primeiro concorrente a entrar na casa foi nada mais, nada menos, neste caso, do que Marco Costa. Marco Costa, excelente concorrente de reality shows. E isto sem ironia nenhuma, por acaso o Marco parece um tipo 5 estrelas. No entanto, ele entrar nesta edição do Big Brother Famosos, para mim, pode querer dizer que está presto a perder todo o meu respeito. Muito sinceramente, eu tenho muito medo que o Marco perca o respeito que ganhou durante estes últimos anos. Eu considero que o Marco, muito sinceramente, é capaz de ter sido dos concorrentes de reality show que melhor se saiu na vida e nem sequer percebo porque é que ele foi entrar neste reality show, muito sinceramente. Não sei o que é que ele tem a ganhar com isto. No entanto, pá, pronto, força Marco. O Marco é aqui da minha zona, portanto, eu se disser mal dele, arrisco-me a levar um banano e, como tal, tenho que dizer bem. Não, estou a brincar. Mas, por acaso, o Marco parece um tipo 5 estrelas e todas as pessoas que eu conheço que tiveram interações com ele acham que o gajo é um gajo impecável. Portanto, sobre o Marco, tenho zero a apontar. No entanto, tenho muito medo que este gajo faça precaria neste Big Brother e que eu perca um bocado a opinião que tenho dele, que é um gajo que, apesar de ter saído dos reality shows, conseguiu construir a sua vida e ter o seu negócio e etc. Portanto, é um exemplo a seguir, na minha opinião. A seguir, temos Levide Marie. Não há muito a dizer sobre esta concorrente, muito sinceramente. Basta olhar para ela e perceber. Não pelo visual, mas simples atitudes. Pá, eu ainda não consegui descodificar a Levide Marie. No entanto, sei que ela tem muitos seguidores e muita malta que gosta do visual dela e da sua cena alternativa. Pá, eu pessoalmente não consigo achar muita graça, mas isto se calhar é porque eu sou boomer, ok? E não entendo. No entanto, pá, olha, a maior das forças à Levide Marie, pelo menos entertaining vai ser de certeza absoluta. A seguir, para continuar neste registro, temos Nuno Graciano. Pá, Nuno Graciano, que tem vindo a ser uma figura decadente da televisão portuguesa. Primeiro, Nuno Graciano passa de apresentador de televisão, que até era querido pelos portugueses, uma pessoa que tinha um certo carisma, um certo bem-estar à frente da câmera. Sai da televisão a mal. Portanto, basicamente, não saiu a bem com a televisão. Meio que foi um renegado da TVI que, entretanto, passou a ser empresário e a vender queijos da Serra da Estrela e, mais tarde, passou de vender queijos para ser apoiante do Chega. Portanto, estamos aqui numa linha um bocado... Parece que vai pela montanha abaixo, não é? Vai pela Serra da Estrela a rebolar. O Nuno Graciano. Neste caso, o Nuno Graciano também é conhecido por dizer, enquanto representante do Chega, que defende a democracia, mas não a libertinagem. Que isto é exatamente aquilo que eu vejo um apoiante do Chega dizer. Pá, sim senhor. Mais valia ter entrado também o André Ventura que eles faziam um pandã. A seguir temos Miguel Azevedo. Quem? Exato, não sei. Acho que ultrapassámos com estes três concorrentes anteriores a barreira do que estas pessoas são conhecidas e as pessoas sabem quem são e agora começamos a descair para as pessoas que ninguém nunca ouviu falar. Portanto, Miguel Azevedo foi um gajo que nos deu um ganda baita ao Claudio André outra vez. Portanto, eu estava com a esperança que o Claudio André fosse entrar outra vez no Big Brother ou fosse desta vez que ele ia entrar. Visto que a TV usou descaradamente a foto dele para promover o Big Brother anterior. Agora, pelos vistos, achei que até era pertinente ele entrar e a TV finalmente me tinha dado ouvidos. Mas ainda não foi desta que Claudio André entrou na casa. Desta vez temos Miguel Azevedo que é basicamente o Claudio André sem os tróis. Bem, foi um gajo que nos deu um ganda baita porque da jawline para baixo é igual. É um gajo completamente... Vamos ser sinceros, é um gajo que não é conhecido. Eu nunca ouvi falar desta pessoa na minha vida. Não sei o que é que ela está a fazer no Big Brother famosos. No entanto, se calhar há outras pessoas que a conhecem portanto não vou dizer nada. É um cator pimba. Pronto, vamos avançar. Bruna Gomes, ex do Filipe Neto. Não há muito a dizer sobre a Bruna Gomes. É ex do Filipe Neto. É pá, muito sinceramente, malta. Isto dá-me alguma graça. Porquê? Porque eu vi que o Filipe Neto veio comentar esta situação. E o Filipe Neto veio dizer Ah, porque ela não é só a ex do Filipe Neto. Ela é a Bruna Gomes. É a minha de sucesso. Não sei o quê. E eu sei, pá, man. É a ex do Filipe Neto. Ninguém sabe quem é esta pessoa sem ser a ex do Filipe Neto. É pá, e vamos ser sinceros. Eu não vejo aqui problema nenhum a ser apelidado como o ex de certa pessoa. Pá, se eu estive com aquela pessoa e se ela era muito mais conhecida do que eu é normal que eu seja apelidado como o ex, não sei o quê. Pá, provavelmente, se calhar na SIC onde a Sara, pronto, tem a parceria, etc. e trabalha eu provavelmente devo ser conhecido como o namorado da Sara. Percebem o que eu estou a dizer? Isso não tem problema nenhum. É normal. É perfeitamente normal. E pá, eu não percebo a revolta do Filipe Neto. Porém, mal tem Portugal estar a dizer que ela era a ex do Filipe Neto. Que eu acho que é a única coisa porque esta pessoa é conhecida. Até porque eu fui investigar o canal dela. Ela fez questão de vincar várias vezes na apresentação que tem 7 milhões de seguidores no Instagram e tem 3 milhões no YouTube. E eu fui... Pá, pronto, dei-me ao trabalho de ir ver o Instagram e o YouTube dela e o único conteúdo que ela produz são vlogs daqueles normais dela falar para a câmera durante 10 minutos que no fundo é aquilo que eu faço. Não contei a ninguém. Mas... Mas é pá, mas pronto, a única coisa que faço é publicar fotos e um vídeo de mês a mês. Pá, isto para mim não é motivo para ser conhecido por absolutamente nada. Mas pronto, enfim. Quem sou eu é a ex do Filipe Neto. A conclusão, avançamos à frente. Temos Daniel Kennedy. Pá, Daniel Kennedy, que eu vou-vos ser muito sincero, é o irmão gêmeo guineense do Alexandre Santos. É que é exatamente igual. É pá, eu não sei se já alguém fez esta comparação, mas para mim é cara chapada um do outro. Pá, tendo em conta que o Daniel Kennedy é um bocadinho mais velho que o Alexandre Santos. Não fazia a mínima ideia quem é este jogador. Se calhar já não é da minha altura. Portanto, para mim é o Jardel Luiz. Avançando. Mafalda Matos. Mais uma Senhora dos Morangos com Açúcar. Era, pá, na minha opinião, uma das piores atrizes que eu vi nos morangos. Era de uma das piores gerações dos morangos de sempre. E pronto, e aparentemente fez questão de vincar na apresentação que era Professional Cuddler. Eu não sei o que é que é um Professional Cuddler. deduzo que seja uma pessoa profissional em fazer conchinha, ou tipo carícias, ou não sei muito bem, mas também não percebo porque é que uma pessoa faz questão de vincar isto numa apresentação ao público de um reality show. Mas tudo bem, Mafalda. Acho que ela disse isso outra vez, quando falava com os concorrentes, e eu não sei quem é que diz isto. Já me custa admitir que há uma pessoa que diz isto numa apresentação de um reality show, e custa-me ainda mais que esta pessoa vá ter esta conversa com os concorrentes dentro da casa. Mafalda, pá, já não estamos nos morangos. Já passou 2004. A seguir, Vanessa Silva. Pá, não faço a mínima ideia de quem seja esta senhora, vou ser sincero. Ela diz que é a rainha dos concursos televisivos. Eu vejo vários concursos televisivos e nunca vi esta senhora na minha vida. Portanto, não faço a mais pequena ideia de quem seja. É mais um concorrente do Big Brother quem. A seguir temos Pedro Pico. Gajo que deu um grande aberto ao Céntrico. By the way. Eu não sei se vocês estão a ver, mas tudo aquilo que é mais polémico à volta de Pedro Pico é o facto do Céntrico ter dito que ia entrar na casa do Big Brother e afinal era mentira. Portanto, o Céntrico fez-se passar por Pedro Pisso, disse que... Desculpem. Foi assim que eu li este nome a primeira vez e faz sentido porque o Pedro é um Pisso. Basicamente, o Céntrico disse que ia entrar na casa, deu o bait a toda a gente, toda a gente acreditou, ficaram a ver o Big Brother até quase à última e afinal não era o Céntrico, era o Pedro. Pá. Não sei, pá. Pronto. Entretanto, temos Bernardo de Souza. É um gajo que se ri por tudo e por nada. Pá, dá para ver. Pela apresentação e pelos momentos dele na casa. É um gajo com o mesmo nível de carisma do Tiago Mayen da Iniciativa Liberal. Pá, zero mesmo. Completamente. Eu não consigo... Aquele gajo eu nem sei como é que é uma pessoa. Pá, eu vou-vos ser sincero. Ele até pode ser o melhor gajo da existência. Pode ser um gajo de 5 estrelas. Pode ser espetacular. Pode ser o melhor piloto de sempre. Como ele disse, também era campeão de não sei do quê. Mais novo de não sei do quê. Pá, tudo certo. Pode ser um ganda piloto. Mas a nível de carisma, zero carisma. Pá, não consigo identificar-me com uma pessoa que fala por dentro. Pá, não dá. É impossível. A seguir, temos Tânia. Tânia com Y. E acho que resume a pessoa, basicamente. A Tânia com Y. É uma cantora pimba. E acho que os pais, quando lhe deram o nome, pensaram. Não, tu vais ser cantora pimba. É este o nome para ti. Tânia. E pronto, e ficou. Fernando Semedo. É o concorrente. Eu acho que o último. E é um gajo que sabe cozinhar. E provavelmente está na casa para causar rivalidade com o Marco. Não sei. Acho que não... Pá, não sei quem é. Ele diz que é o chefe sem medo. Faz sentido. Aliás, eu também fazia essa piada que eu tinha um amigo meu de escola que era o Ailton Semedo. E eu dizia sempre que era o Ailton Semedo. E pronto. E estamos assim, basicamente. Acho que não há muito mais a dizer sobre isto Big Brother. A não ser o facto de ser novamente uma edição de que eu não faço a mínima ideia de quem são a maior parte dos concorrentes. Portanto, eu acho que a TVI se tem que esmerar um bocadinho mais. Não ir reciclar a malta dos brancos com açúcar que ninguém já faz a mínima ideia de quem sejam. E principalmente, para não irem buscar pessoas que são completamente irrelevantes na sociedade portuguesa. Pá, é assim. Eu não critico nada. Acho que as pessoas têm todo o direito a aparecer e têm o direito a uma segunda oportunidade. No entanto, não é no Big Brother famosos, men. Pá, apresentei estas pessoas num Big Brother normal. Porque é um conceito de famosos. Porque estas pessoas não são famosas. Algumas sim. Algumas têm algum nível de fama, etc. Agora, a maioria destas pessoas não são conhecidas pelo público em geral. Aliás, se eu entrasse num reality show destes, eu até me gostava de entrar. Porque eu também não sou famoso, meu. Não faz sentido. Só porque as pessoas são minimamente conhecidas, não faz sentido que entrem num Big Brother famosos. Aliás, até porque na altura de há uns anos para cá, com a quinta das celebridades, etc. E a primeira companhia, a TVI esmerava-se em trazer pessoas que eram realmente conhecidas pelo povo português. Atualmente, estas pessoas ninguém sabe quem são. É estranho. É mesmo muito estranho. Mas pronto. É a minha opinião sobre o Big Brother famosos. Obviamente, Dona Tanga não é. Não levem isto a sério, porque não é suposto de ser levado a sério. É humor. Pá, é o meu humor. Não sei se tem graça ou não, mas pronto. E, essencialmente, é isto, amigos. Não há muito mais a dizer hoje. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, que são todas embaixo na descrição. E, por último, subscrevam o canal, que é o melhor que podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem. Malto, vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.